A Fecomércio do Estado de São Paulo realizou, dia 19 de setembro, o Seminário Segurança Pública, Desafios Atuais e Proposições, com o intuito de debater o tema nas esferas empresarial, da sociedade civil, na visão da mídia e sob a ótica do Estado. O debate é necessário com a participação da sociedade, porque segurança pública individualmente, só o próprio governo, não resolve a situação. Então nós estamos ouvindo aqui as sugestões de ilustres personalidades e nós vamos copiar as sugestões mais importantes, através da Federação do Comércio do Instituto São Paulo contra a Violência, e encaminhar as autoridades competentes para que sejam possivelmente estudadas para melhorar essa situação de segurança pública que existe no Estado de São Paulo e existe no Brasil como um todo. As ações sociais, elas têm um papel fundamental também na diminuição da criminalidade e da violência. O secretário reforçou ainda a importância do serviço de inteligência para a prevenção e resolução de crimes. Incentivar, investir e incrementar o setor de inteligência para prevenir, na medida do possível, ações criminosas. É evidente que é impossível você prevenir, evitar, não há nenhum sistema no mundo que evite totalmente a criminalidade. Então, por isso, você tem que ter também, ao lado do setor de inteligência, que dê esta compreensão, para procurar evitar, na medida do possível, os crimes mais violentos, mas também para orientar o planejamento policial e fortalecer sempre a investigação. Legenda Adriana Zanotto